O Jonatas mandou, tem gente sofrendo, sendo preso por opinião, pessoas presas sem ter cometido crime, quando irão restaular a ordem, só quando formos com o paredão, com todo o respeito, general. Mas a resposta que tem que ser dada para ele é essa. O que o presidente Bolsonaro está esperando para empregar as Forças Armadas? Ele quer uma iniciativa? Eu sou muito de um cara me perguntou isso, se a gente fica aí, você quer as Forças Armadas. Você já perguntou para o presidente Bolsonaro, mas, pô, coitado do presidente. E eles, pô, vão prender ele. Mas, pô, é ele que tem que dar ordem. E outra, se as Forças Armadas tomarem uma atitude, elas vão tomar, uma das coisas que elas vão fazer é tirar Bolsonaro do poder. Porque vão ter que fazer uma faxina. E a faxina começa nas baias, porque eu sou de cavalaria, e termina no gabinete do comandante. Aí limpa tudo, porque agora é eu sou o responsável. Você não pode fazer uma intervenção militar a comando de um político. Porque você vai criar um precedente que, na maioria das vezes que houve intervenção, foi para corrigir um problema político e aí devolviu o poder para um outro político. E não resolvia nada. Por isso que a Revolução de 64 é chamada Revolução das Revoluções. E agora nós vamos tomar o poder e vamos ficar no poder. até resolver tudo. E foi resolvido. Quase tudo. Só não tiveram a capacidade de agir na área da comunicação social e, de repente, a esquerda estava de volta. De repente e de repente mesmo. De um dia para o outro, a esquerda estava de volta. E essa possibilidade é real, o Bolsonaro, de ser preso? Não, eu estou chutando isso aí. Não, eu digo isso porque também é uma outra corrente. Ah, você está falando dele ser preso quando sair do poder? Quando sair do poder. Ah, isso aí é o que todo mundo diz. São dois pontos. Primeiro ponto, ele solicitar o emprego da Força, acabar sendo preso pela própria Força. Não, ele não tem que solicitar, ele tem que dar ordem. dar ordem, igual teve o caso agora recente no Peru, né? É. O presidente foi lá e fechou o Congresso. Não é o caso, eu sei. Não é o caso. Estou só colocando... Não, não, não é o caso. Num tempo aí recente. Não é o caso. Quem quer que as Forças façam alguma coisa, tem que entender que tem que vir de ordem. É isso, primeiro ponto. É isso. E quem quer isso, não quer que o presidente dê ordem porque não quer que ele vá preso. É isso também que o senhor quis dizer. Não, é isso que eu ouvi. Isso ouviu. Eu ouvi. Não quer dizer que todos que estão aí têm esse pensamento. Sim, claro. Claro. Porque a coisa lógica é essa. O presidente tem tanto poder quanto o STF. Ele tem tanto poder quanto o STF. E ele, com o poder dele, pode colocar o STF no lugar dele. é só chegar e dizer, eu quero tratar desse assunto, porque esse assunto é o fundamento do que nós estamos vivendo agora no Brasil. É o tal do código-fonte. Esse código-fonte tem que ser de conhecimento público. Nós temos que abrir esse código-fonte e chegar à conclusão. Olha, houve fraude. Pronto. Houve fraude. Começa o processo. Dia 31, Bolsonaro passa o governo para o Arthur Lira. O mandato dele termina. Se você quiser que ele continue, aí nós demos um golpe. Não pode dar golpe. Nós temos que seguir a Constituição. Cancela a eleição e vamos fazer uma nova. Mas o mandato do Bolsonaro termina no dia 31. E ele é candidato a partir do dia 31. Se quiser ser candidato. Em 90 dias, no máximo, tem que ter outra eleição. E aí, em princípio, logicamente que ele será candidato. O Lula, se tiver participação na fraude, vai ter que ser preso. Não vai poder ser candidato. Se houve fraude para favorecê-lo, ele pode dizer, eu nem sabia disso. Mais uma vez, né? É, mais uma vez. Nem sabia. Mas tem que ter nova eleição em 90 dias. E aí, com certeza, essa eleição, exigir que essa eleição seja feita ou com impressão do voto ou em voto impresso. Todo mundo vai votar no papel. Ou vai votar duas vezes. Vai votar uma vez na urna e outra vez no papel. Tem que criar uma condição para fazer isso. Pronto. Aí, vai fazer a eleição. Aconteceu agora na Alemanha. Não aconteceu na Alemanha? Cancelaram a eleição. Já depois, em não sei quantos anos, a eleição foi cancelada. Mas tem que ter provocação. Tem que ter, pô. Como é que nós vamos fazer? Você vai cancelar uma eleição a toque de espada? Vai botar a espada no... Ou banioneta no pescoço de alguém? Cancela esse treco. Não tem legitimidade nenhuma. Não tem legitimidade nenhuma. Tem que ter legitimidade. Sim. E o segundo ponto sobre a possibilidade de uma caça ao Bolsonaro e aos inimigos políticos. Isso aí é um problema. Primeiro de janeiro é alvo, assim... Não, não. O que vai ser que vão entrar... Ninguém vai prender o Bolsonaro dia 1º de janeiro, pô. Se for prender o Bolsonaro dia 1º de janeiro, eles estão dando um tiro no pé também. Porque aí vai ter uma revolução, nego. Vai entrar lá. É o quebrar tudo. O que vai ter, e ele já sabe, é que vão entrar com processos contra ele. E ele vai ser julgado, nem... Não vai ser julgado pela STF. Ele vai ser julgado na justiça comum. Não é isso. Estão ameaçando ele de processo. Não tem nenhum processo contra ele ainda. Eles vão ter que entrar com os processos, com toda a morosidade da nossa justiça. E ele vai ter tempo para se defender, etc. Não vai ser julgado pelo Congresso nem pela STF. Mas ser julgado em primeira instância, como qualquer cidadão. Não tem foro privilegiado. Tem foro privilegiado enquanto estiver presidente. A partir do dia 1º, inclusive, não terá mais. Aí vai ter que entrar com processo, isso, isso, isso aqui. E ele, por exemplo, até agora ele não sabe. É como eu. Eu estou sendo processado pelo STF, mas eu não sei do que eu sou acusado. Só sei que estou sendo processado. Estou lá no tal processo, no fim do mundo. Não sei o que foi que eu fiz. Tudo bem. Mas ele vai saber. Pois é, legal. O senhor me... Não sei se o senhor me deu alegria ou me deu um problemão daqui para frente. A alegria que eu te dei é efêmera. Porque vai durar agora. Você viu, ouviu uma porção de coisas e tal. E você tem os compromissos profissionais que você tem, que agora não tem consequência para você. Para mim, não tem nada, porque tudo que eu disse aqui está escrito. Exatamente isso. Tudo que eu disse aqui está escrito. Vai lá no meu Facebook e acha. Não tem nada diferente. É. A única coisa... Bom, está escrito, inclusive, inclusive o que eu falei do Santos Cruz. Está lá também. Está lá também. Sim.